Oi pessoal, bom dia! Boa tarde, boa noite, boa madrugada! Eu estou aqui hoje porque é domingo e eu sempre faço um macarrão com salsicha. Eu não vou falar o quanto eu estou usando de salsicha porque às vezes não é o mesmo de vocês. Vocês vão cobrir, né? Cobre de água e vamos levar ao fogo. Vou levar ao fogo para ferver, para tirar todas as impurezas da salsicha. Já está aqui no fogão, eu vou ligar o fogo, né? Vou pegar uma tampa, vou cobrir, mas não vou cobrir totalmente. Eu vou deixar assim, ó, entreaberta, porque quando ela começar a ferver, vai vazar para fora. Se você deixar aberta, demora para ferver e se você fechar tudo, vaza para fora. Então, deixar antiaberta para sair o vaporzinho aí. Vamos lá, a hora que ela estiver já no ponto certo de tirar, eu mostro para vocês. Olha só como ela já está fervendo, como ela está ficando gorda. Quando ela fica gorda assim, bem inchada, a gente dá uma mexida nela. Assim, olha, afunda ela. Às vezes ali em cima não sai toda a química da salsicha. Porque eu já falei num vídeo antes e vou falar de novo. Olha só como a água fica amarela. Essa água amarela é a química, já que está saindo, ó. Depois que eu escoei a água da salsicha, eu vou colocando aos poucos na tábua, cortei ao meio e vou cortar em pedacinhos. Assim. Agora é só preparar o molho e colocar a salsicha dentro. Meninos e meninas de plantão, eu coloco o óleo na panela, cebola. Eu coloquei só cebola, mas vocês podem colocar alho, o que vocês acharem melhor. Como eu uso pouco molho, então eu vou colocar um pouquinho de colorau, para ele ficar vermelhinho. Vou colocar um pouquinho de orégano. Quer dizer, orégano não. Coloquei aí salsinha e cebolinha desidratada. Agora que eu vou colocar o orégano. E atenção, eu não coloco sal, porque a salsicha é salgada. Mesmo que ela foi fervida e jogada água fora, ela continua com sal. Agora, se você comprar uma salsicha que não for salgada, aí vocês colocam um pouco de sal. O sal é a gosto. Mexem, né? Até o molho levantar a fervura, que vocês sabem, né? O molho de caixinha já vem pronto, temperado. Se ferver muito, o molho fica amargo. Agora eu vou colocar a salsicha picada aqui dentro. Com esse molho aqui, pessoal, vocês podem pôr no macarrão, mas vocês podem fazer muita coisa com ele. Vocês podem fazer cachorro quente, um lanchinho, né? Sem ser cachorro quente, só o pão puro mesmo, com a salsicha dentro. E tá pronto. Agora é só cozinhar o macarrão e colocar esse molho por cima e finalizar. Tchau. 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 Tchau.